Na hora que a gente foi gravar a reação do trailer lá no canal do Luigi, eram 8 horas da manhã, esse filho da puta me acordou, tava com sono. Eu também dormi. Eu fiquei de gravar a porra do trailer junto pra gente gravar a reação, manda no canal lá, canal aqui. Só que eu não gravei, eu apertei o negócio e não apertei, porque 8 horas da manhã é quem merece, né? Isso aí tem mais a ver com burrice do que com falta de sono. Ah, tudo bem, tá. Então vamos comentar um pouco do trailer. Que trailer foda? Eu gostei, casa. Eu gostei demais. Mas você gosta muito dessas... Não, eu não gosto muito dessa papagaiada. Eu sou entusiasta dos filmes da DC no cinema. Eu acho que tem que ter. Tem que ter outros filmes, tem que ter outro tipo de tom, outras tentativas, outra visão dos super-heróis, porque a gente só tem a Marvel, só tem o filme da Marvel, que, cara, é na boa. Você olha pra trás e olha o filme da Marvel, é toda aquela coisa... É, tudo igual, sim. Tá certa? Tá, lógico que ela tá, né? Mas uma hora, você fala, puta, eu queria ver uma coisa diferente, queria ver uma tentativa de fazer uma coisa... Mas você acha que vai ser diferente, o Batman vs Superman? Cara, eu não sei se vai ser diferente, ao pô, nossa, que... Por exemplo, se fosse só o Batman vs Superman ali, a gente podia falar, opa, é um filme sem vilão. Mas a gente sabe que vai ter vilão, esse trailer confirmou, legal. Sim, sim. Eu ia esperar. Tem dois vilões. Mas eu gosto do Snyder, cara. O Snyder, ele... Eu gosto do filme dele. O Batman, o Batman, o Batman, o Batman, o Batman... Eu gosto muito. Eu não gosto daquele Sucker Punch. Não, esse é o pior filme dele mesmo. Até o filme do zumbi dele eu gosto. Sim, eu gosto dele. Eu acho que ele tá indo bem. Tudo que eu tô vendo de Batman vs Superman, que nem eu falei, se esse filme dá um pepino, não chegar e tá no cinema, eu já vou dar dez pra ele no MTV. Tô gostando de tudo. Tô gostando de tudo. É, eu gostei do trailer. Eu gostei. Apesar do povo já ter falado que a minha reação nunca é reação, né? Eu nunca tenho reação em trailer. É que você é um cara que não se entusiasme mais, mais nada. Tô coração tá morto. É uma pedra, um pelo. Eu não tenho coração. Eu gostei do trailer. Eu achei que mostrou demais. Mas é aquele negócio que a gente discute, não mostrou nada que a gente não soubesse. É, isso que eu não concordo. Que a galera tem uma mania de querer pegar no pé da DC, sabe? Ah, olha só, esse copo no cenário não está legal. Eu lembro quando saiu a primeira imagem do Lex Luthor, a galera estava criticando o fundo, assim. Tipo, ah, o que tem a ver esse suicídio que você disse, né? Não sei, os caras reclamam, meu irmão. Eles querem reclamar, porque eles querem reclamar. Eles vão na veia. Eu acho que não mostrou nada que a gente já não sabia. É, o próximo junto com o super-hombo. Nossa, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Descer, você acabou com a minha experiência. Cara, é óbvio que isso ia acontecer. O nome do filme, o subtítulo, é a origem da justiça. Eles vão ter que se juntar em um, no filme, para derrotar o mal maior. A gente podia ser o Lex Luthor, mas o Lex Luthor não, né? Porque ele não consegue. Então ele ia... Quer dizer, não sei, é um gênio do mal. É, mas o que ele ia inventar lá? Aquela armadura? Ele veio mal e ele inventou. E aí, ele inventou o apocalipse. Parece uma tartaruga ninja. Mas ele está na cena, ainda pode ver. Vai crescer o chifrinho. Vai crescer o chifrinho. Que está saindo umas coisinhas assim. Aí, olha, os caras reclamam demais. Não, não, não. Ok. Tomara que ele fique todo pontudo igual. Eu acho que vai ficar. Mas essa primeira versão, tá... Não, está feia. Cabeixinha redondinha. Não, está feia. Está feia, está feia. Mas eu acho que vai crescer hoje. Está feia demais. Se não crescer, também foda-se. Você sabe por quê? Porque o Snyder, ele está acertando no visual de todo mundo ali. O visual do Superman. Sim, o Batman está legal. O Batman está muito foda. A Bat-Armadura, ela está foda. A Mulher Maravilha está foda. Aí... Ó, chupa a Christian Bale, porque esse Ben Affleck vai chutar bundas. A gente vai tomar uma... Eu só não gostei mesmo daquela coisa que ele fala... Que, que... Fuck. Não, não é fuck, é... Como é que ele fala? Sei lá. Ah, é tipo... Oh, não. Oh, não. Aquilo não é... Oh, shit. Oh, shit. Ele fala oh, shit? Oh, shit. Aquilo não é muito o Batman. Eu queria que você explicasse por que o Batman não falaria oh, shit, sendo que está vindo um raio e vai matar ele. Então, porque assim, a mitologia do Batman, ela plantou uma coisa que o Batman, Batman é aquele cara extremamente ultra-max, mega-foda, que sabe, que pensa em tudo antes de o que está acontecendo. Ele é o cara que entra na Liga da Justiça e deixa o Super-Homem, a Mulher Maravilha, todos os outros deuses na dele. Vamos dizer assim, aquilo era uma reação inesperada. Ele se fodeu ali. Alguma coisa aconteceu e ele se deu mal. Bom, teoricamente, o Batman sempre está preparado para alguma coisa. Nos quadrinhos é assim que funciona. O Batman está preparado. Entendeu? Se o carro está amassado e ele está preso, de algum truque na manga ele tem. Ele nunca ia fazer oh, shit. Isso eu achei meio fora de Batman. Mas eu estou sendo um fã boisaço de quadrinhos. Sim, você está ele levando no pé da letra mesmo. Estou levando no pé da letra do personagem. Está sempre preparado no final. Baseado no nosso quadrinho. Esse é um Batman diferente. É, tem que ver. Mais humano. Aquela parada de horas. Qual vai ser essa veiaça ali, se é o Superman, se é o... Porque você vê que tem uma luz acendendo. A gente não sabe exatamente se é uma... O trailer está enganando a gente. É, porque a hora que vem o raio, ele fala oh, shit. Aí entra a Mulher Maravilha, mas ele já aparece em pé. Sim, mas... Então é outro momento. Mas ali ele está no carro com uma luz acendendo na frente dele. Pode ser o Superman jogando o raio dele. Também. Pode ser o Superman jogando o raio dele. É. Pô, pode ser o Superman, mas não sei. É, daí o Superman atira pro lado errado. Aí o Batman só fica assim. Aí o Superman olha pra cara dele. Haha, você é um bundão. É, vamos ver. Não, ele fala no trailer. Ele é para. Para. Você sabe que eu posso te matar a qualquer momento. Isso é shit do caralho. É porque no Cavaleiro das Trevas... Pega a fome aqui, né? A luta dele. As caras falam assim. Ai, o Batman bate no Superman no Cavaleiro das Trevas. Eu falo, cara, em que momento o Superman apanha do Batman no Cavaleiro das Trevas? É a mesma coisa de ter uma criança te chutando? Não, tem um momento que o Superman não... Para. Mas para de bater em mim. Mas então, mas eu... Daí você afasta a criança. Ela vem de enredo, dá um punhado de sopro em você. Cara, tipo... Não, mas o que acontece no... Se o Superman quisesse chegar, você ia... Ah, oi, 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 morreu. Então ele vai lá, para, Bruce. Mas... Para. Ele fala, para, cacete. Mas no Batman do Dark Knight, há todo um contexto. Foi aquela história da bomba atômica, aquele enfreguenso do Superman. Não, eu gosto, eu gosto. Acho que o cara ali tem cidade da cidade. Sim, aí o Batman usa ainda um pouco de kriptonita. Kriptonita. Tem uma coisinha que influencia. Mas o que você fala é verdade. Não tem. Não tem. Ele é um deus, cara. Ele é um deus no bicho de Patrona. É a gente tentando bater num prédio. Ah, não dá. Ela tá porrada num prédio. Você pode quebrar uma casquinha, mas sabe, não vai fazer mal nenhum. Não vai acontecer nada. E o Luthor? Eu não sei se eu gosto muito do Luthor. Eu acho que o Zuckerberg lá está... O Mark Zuckerberg. É, o Mark Zuckerberg. Eu gosto mais do Mark Zuckerberg. Como o Mark Zuckerberg do que o Luthor. Então, eu assisti o filme do Superman dia desse mesmo. O primeiro. O primeiro. O Dine Hackman, 78. 78. Eu achei que tá ok. Parece que tá igual. Parece que é uma homenagem, sabe? Porque eu acho o Luthor foda do desenho da Língua da Justiça. Que parece o Kevin Spacey em House of Cards. Sim, é verdade. O melhor Lex Luthor do Kevin Spacey é o de House of Cards. Eu gosto dele. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Mas o... Mas sei lá. Esse maluquice... Tem aquela imagem que saiu... Que ele aparece... Cabelo raspado. Cabelo raspado e com roupa de prisioneiro. Será que no fim do filme ele vai... No primeiro ele vai preso, né? Sim, sim. E aí ele tirou a peruca, né? Sim. E aí será que agora o Luthor vai preso, você arraspa a cabeça dele? E aí sim ele vai ficar esse cuzão, mas, porra, tornou muito galhofa. Então, até aí, vamos dizer assim, a galhofa, tem até uma cena no trailer que ele aperta a mão do super-homem e fala, opa, que aperto forte que você tem, é melhor vocês não entrarem aí. Não, eu acho muito bom, cara. A Lili já sabe que o super-homem é o... Talvez, né? Não sei. Será que a Lili já sabe? Eu gostei daquele debate dos dois. Um debate ideológico. Parece um debate de Facebook. Ah! Parece que o Facebook. Quando é o alienígena, você só faz elogio que tira o gato da árvore. Mas quando é o Batman, só xingamento. Cara, é por linha a internet isso. Ah, quando é a Dilma que faz uma cagada, você não fala nada. Mas quando é o Eduardo Cunha, você não é? Quando é o Bolsonaro, o cara falou que é debate entre o Zé Fnag e entrou no Facebook, ficou navegando, falou, roteiro. É verdade. Ah, eu não sei. Eu gostei. Eu gostei. O Batman tem um Thug Life lá legal. Tipo assim, esses palhaços que vestem a roupa de... É, sim. É, mostra a roupa do Robin. É, antes. Um pouquinho antes. Bom, eu gostei. Eu também não gostei. Eu sou o melhor filho de Super Raider de 2016. Vai. Isso eu não... Não, vai. Vai. Melhor que os Padrão de Suiza, melhor que o Capitão América. Vai. Vai. Melhor que o X-Men Apocalipse. Vai. Vai. Ano que vem tem... Ano que vem vai ter, ó. Terry Pooh, Batman vs. Superman, a TV, a Guerra Civil e o Coisínio. Dificilmente, dificilmente o Batman vs. Superman não vai ser o melhor filme. E tem o, não é? E tem o Doutor Estranho ainda. Ano que vem? Ano que vem, né? Tem certeza? Acho que é. Já começou a filmar, já. É dois filmes da Marvel por ano? Sei lá. É, não é assim. Então fodeu. Vai ter muitos filmes que eu não quiser. Seis. Tá bom. Seis ou cinco. Tá bom. Tá ótimo. Não é isso, gente. Vamos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre o trailer. E se inscreve no canal desse mal. Amigos do Fórum. Digita lá. Amigos do Fórum. E a gente tá aqui pra gravar o Badabing dessa semana. Você nunca falou do Badabing pra você? Eu nunca falei do Badabing pra você. Badabing é um podcast que a gente faz, eu e o Luís, sobre séries. Exclusivamente sobre séries, mas a gente, de repente, pode falar sobre a outra coisa. Mas é sobre séries. As melhores séries que você nunca viu ou que você nunca ouviu falar ou pra você sair um pouco desse universo de Arrow, Flash, como é que é aquele How to Get Away with Murder. Só bobagem. Só bobagem. E me corrigiram. A gente fala errado The Wire. Ela falou que é The Wire. The Wire. Wire. Você troca o E pelo L. A Ana me corrigiu. Ela escreveu assim. Você falou errado o The Wire. É The Wire. The Wire. Ok. Eu não souzinho de falar The Wire. The Wire. Assista o The Wire. Assista o The Wire. Mas ouça o Badabing e depois assista o The Wire. Toda sexta-feira tem no YouTube, no iTunes. iTunes. Procura lá no seu celular de aplicativo podcast Badabing. Do jeito que você fala Badabing. Não tem erro. Sucesso. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.